Música Olá, paz do Senhor! Seja muito bem-vindo a mais um programa Abrindo a Bíblia E o programa de hoje está muito especial E eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração Deus vai falar com você uma palavra poderosa Vinda diretamente do coração dele Para o meu e para o seu coração Eu sou a pastora Daniela Gama Estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos Ela que é a apresentadora titular deste programa E nós vamos dar continuidade ao estudo Que a pastora estava fazendo no livro de 1 Coríntios Hoje nós vamos estudar um capítulo muito maravilhoso Vamos estudar a respeito do capítulo 13 de 1 Coríntios Vamos falar sobre a excelência do amor E eu quero te convidar Olha, não muda de canal Não sai daí Se você puder, pegue a sua Bíblia Se prepare Eu quero te fazer um pedido Liga para outras pessoas Pega teus grupos aí do WhatsApp Manda, olha Fala, Abrindo a Bíblia já começou E vai falar sobre um tema muito especial Que vai inundar o nosso coração Que pode transformar a nossa vida Esse capítulo traz aí muitos ensinamentos importantes Então eu quero assim Gerar uma expectativa no teu coração Porque Deus vai fazer grandes coisas nesse dia Eu estou impactada com a palavra do Senhor E eu sei que isso vai acontecer com você também E o programa Abrindo a Bíblia Como sempre ele vai ao ar No oferecimento da Igreja Evangélica A Assembleia de Deus do Amazonas Essa igreja maravilhosa E eu gosto sempre de mandar um grande abraço Aos nossos pastores, presidentes dessa igreja E também a todos os pastores de área A todos os membros A você também de outras denominações De outras religiões Você que gosta de ouvir a palavra de Deus Se sente bem Seja bem-vindo Que Deus te abençoe grandemente O programa também vai no oferecimento Da Faculdade Boas Novas A faculdade mais top da Terra Gente, acredita no que eu estou falando Eu já dei aula na faculdade Hoje sou estudante Sou acadêmica do curso de Ciências Teológicas E tenho muito orgulho de estudar E fazer parte dessa equipe Equipe de vencedores E eu quero te convidar Você quer crescer na vida? Quer sair aí do marasmo? Então vem para a Faculdade Boas Novas Você vai crescer Você vai aprender E isso é bíblico Aprender é bíblico Buscar o conhecimento É bíblico Sabia disso? Então quando nós buscamos o conhecimento Nós estamos fazendo a vontade de Deus Eu quero te convidar A vir conhecer a Faculdade Boas Novas A parar de ficar olhando para desculpas Dificuldades Se você olhar para a dificuldade É a dificuldade que você vai ter Agora se você olhar E tiver assim um objetivo Na vida de crescimento De aprendizado Deus vai abrir as portas para você Tá bom? Então vem conhecer a Faculdade Boas Novas E o programa também vai no oferecimento Do IEBN O Instituto de Educação Boas Novas Onde nós recomendamos Para que você coloque o seu filho ali Uma equipe maravilhosa De profissionais competentes De mestres De especialistas na educação Vão cuidar do teu filho E o principal de tudo Além de toda essa competência Pessoas que conhecem princípios Que vivem os princípios da palavra de Deus E que vão te ajudar Na formação do teu filho No caráter do teu filho Porque lá no IEBN Eles ensinam também esses princípios Então vem conhecer o IEBN Meus filhos estudam ali E eu posso recomendar assim Com toda certeza O quanto essa escola tem feito a diferença Aqui na cidade de Manaus E eu quero voltar aqui Para essa câmera Para mostrar para você O modelito de hoje Gente, olha que vestido lindo Esse vestido é da Belarte É uma marca muito conhecida Principalmente as pessoas Que trabalham com televisão Que trabalham em telejornais E essa marca você encontra Sabe aonde aqui em Manaus? Na Nelly Modas Eu aproveito para mandar Um super abraço A essa pastora Amiga querida Essa pastora Que tem investido No ministério Abrindo a Bíblia Que tem investido A pastora Raquel Que tem semeado Aqui na Boas Novas Então eu quero te convidar Para ir ali conhecer E olha gente Tem coisa nova na loja Tá bom? Tem coisa nova na loja Tá aí o número Da pastora Nelly 99136 3082 Essa loja está localizada Aqui pertinho Da Boas Novas Você que está em Manaus Você que nos assiste De outros lugares De outras cidades Você pode entrar Na fanpage da pastora Nelly Você vai lá no Facebook E coloca Nelly Modas E você vai ter acesso Às novidades Às informações Às lançamentos Que a pastora Nelly Tem trazido para a sua loja Né? Então faça uma visita Vá lá Olha você marido Surpreenda a sua esposa Vá lá comprar um presente Para ela Ela vai ficar mais bonita Mais elegante É interessante Né? Como beleza Não tem nada a ver Com exposição Né? A gente pode estar bonita A gente pode estar elegante A gente pode estar moderna E isso é bom E isso glorifica O nome do Senhor Portanto Queridos Lembrando Tema de hoje Capítulo 13 De 1 Coríntios Vamos falar sobre A excelência do amor E isso vai inundar O teu coração Isso vai abrir Os teus olhos E eu quero te convidar A estar junto comigo Abrindo a palavra de Deus E recebendo tudo aquilo Que ele tem pra gente Nesse dia E quero fazer outro convite Pra você Pega aí o teu celular O teu computador Entra na página do programa A produção já está postando A produção já está postando A foto do programa de hoje Eu quero muito Que você interaja Faça o seu pedido de oração Que no último bloco A gente vai estar também Lendo as participações Pela fanpage do programa Abrindo a Bíblia Curte a nossa página Curte a página do programa Coloca ali a tua opinião Coloca ali o teu sentimento Compartilha com a gente Vai ser muito bom A gente vai pro intervalo agora Rapidinho Voltamos já já Com a palavra de Deus Muito bem Estamos de volta Estou aqui no celular Mas estou aqui já vendo A foto do programa Já está postada E eu quero te convidar A convidar outras pessoas E também a entrar aqui No teu facebook Entrar na fanpage do programa Abrindo a Bíblia Fazer o teu comentário Tá bom Deixar aí o teu pedido de oração Que no último bloco A gente vai estar Compartilhando esse momento De intercessão Pela sua vida Pelas suas vitórias No programa de hoje Nós estamos dando sequência Ao estudo Que a pastora Raquel Tem feito durante esses dias No livro de 1 Coríntios 1 Coríntios todo E nós paramos no capítulo 12 E vamos dar sequência hoje Ao capítulo 13 E esse capítulo Gente Ele é maravilhoso Maravilhoso mesmo Então bora lá A excelência do amor É sobre isso que nós vamos Falar O livro de 1 Coríntios No capítulo 13 Ele é subdividido em três partes Preste bem atenção Antes da gente começar aqui Na leitura Esse capítulo está subdividido em três partes E ele fala sobre a futilidade dos dões Sem o fruto do Espírito Lembra o que é o fruto do Espírito? Existem duas coisas Uma coisa são os dões Dões de profecia Dões de falar em língua Dões de curar Enfim Os dões E a outra coisa É o fruto É o fruto Do Espírito O que é o fruto? O gozo O amor A paz A paciência A benignidade O domínio próprio Isso é o fruto Então o apóstolo Paulo Quando escreveu aqui Inspirado Divinamente inspirado por Deus Ele fala Nesse capítulo 13 Sobre a futilidade Sabe o que significa fútil? Você sabe né? Fútil Meio que inútil Meio que sem importância A futilidade dos dões Sem o fruto do Espírito Se nós temos o dom Mas não temos O fruto do Espírito Isso não tem valor Primeira coisa O capítulo também vai abordar hoje Sobre a natureza do amor O que é esse amor? Muita gente fala de amor Canta sobre amor E muitas vezes não sabe o que é o amor O amor de verdade Nós vamos falar sobre isso também E também sobre o caráter eterno do amor Versus a temporalidade dos dões Então pega a Bíblia aí Se você tem Se não Só acompanha comigo Primeira Coríntios 13 Vamos fazer aqui o capítulo todinho E o texto começa assim E eu passo a mostrar-vos ainda Um caminho Sobremodo Excelente O que é isso gente? O apóstolo Paulo estava dizendo assim Gente Presta atenção Eu vou mostrar para vocês agora Eu vou falar para vocês agora Sobre algo Muito mais importante Muito mais excelente Muito mais nobre Sabe por que ele começa o capítulo assim? Porque Anteriormente Você deve ter acompanhado Com a pastora Raquel Eles estavam vivendo A igreja de Coríntios Estava vivendo um momento bem interessante Eles estavam meio empolgados ali Com os dons do Espírito Santo E é maravilhoso gente Eu sou batizada com o Espírito Santo também E é maravilhoso Ter os dons A manifestação dos dons Na nossa vida São ferramentas importantes para nós E eles estavam ali falando Em línguas estranhas Língua dos anjos E eles estavam assim Uau Eu tenho todo esse poder Olha agora eu estou diferente Agora eu estou sentindo alguma coisa Eu estou vendo Alguma coisa diferente Eu entrei no sobrenatural E eles estavam assim Muito empolgados com aquilo Valorizando muito Eu estava estudando esse capítulo E alguns autores Alguns estudiosos Comentam que eles estavam assim Se sentindo o próprio anjo Deixando de ser humano Normal Para ser alguém Tão especial Tão poderoso Tão diferente dos demais Tão superiores Olha eu falo em línguas Tem gente que Que se empolga tanto com isso E finta esquecendo aquilo Que é o mais importante E era isso que Paulo notou E estava assim Alertando Presta atenção irmão Presta atenção Né Ou já eu tenho visão Deus me usa em profecia Deus me revela as coisas Isso é importante Isso é de Deus É de Deus e é importante Mas Paulo estava querendo dizer aqui Que existia algo Sobremodo excelente Que existia algo Muito mais importante Vamos seguir comigo Vem comigo então Versículo 1 diz assim Ainda que eu fale A língua dos homens Dos anjos Se não tiver amor Serei como o bronze que soa Ou como o símbolo que retine Eu fui estudar sobre isso E o bronze e o símbolo Eram instrumentos utilizados em cultos pagãos Cadê? Eu fiz algumas anotações A respeito disso E o que Paulo estava querendo dizer É que aquilo ali era um instrumento usado Que não tinha muita importância Sabe? Da forma como Numa religião era usado o bronze Na outra era usado o símbolo E assim Sucessivamente Não tinha muita diferença De uma religião para a outra Entendeu? Poderia ter algum detalhezinho diferente Mas tudo a mesma coisa Sem amor Tudo a mesma coisa Não tem diferença Não é uma coisa especial Sabe? É como se Aquele símbolo Como se aquele bronze Quando era tocado Era como se aquele som Fosse um som vazio Como se Um som que não tivesse Melodia É como Você pegar uma harpa E dedilhar uma harpa E tirar dali um som Que vai Te enobrecer Que vai te edificar Que vai te deixar bem E pegar uma panela E bater Faz barulho? Faz barulho Mas é um barulho vazio Sem melodia Então o que Paulo estava querendo dizer aqui Queridos É que Se eu falo em línguas Ótimo Maravilha Se eu tenho visões Maravilha Se Deus fala comigo no profundo Maravilha Mas se não tiver amor Não vale nada Não tem importância Né? Qual é a diferença disso? Bora em frente Ainda que eu tenha o dom de profetizar Paulo estava falando para os profetas Quem sabe se eles não mudaram de roupa Né? Agora eu vou andar diferente Porque eu sou profeta de Deus Porque Deus me revela Deus me mostra E eu vou ali na frente Eu me levanto na igreja E falo E Paulo disse assim Ele revela aos pequeninos Os seus mistérios A sua grandeza O seu poder Isso é tremendo Mas olha Ainda que eu conheça Todos os mistérios de Deus Toda a ciência Ainda que eu tenha uma fé Do tamanho do bonde Nem do tamanho do grão de mostarda Não Né? Ainda que a fé Sera do tamanho do bonde Olha só aqui A ponto de transportar montes Se não tiver amor Olha o que Paulo diz Nada serei Achei interessante Aqui na minha versão Está nada serei Né? Sabe o que vem na minha mente? Os é ninguém Às vezes a gente fala Fulano é um zé ninguém Não é ninguém Não é nada Né? Quem não tem amor É um zé ninguém Quem não tem amor É um zé ninguém Quem não tem amor É um nada Nada Não importa o que ele tenha Não importa o que ele As atividades que ele faça Não importa os dons Que ele manifesta Não é nada É um zé ninguém É a Bíblia que está dizendo Não sou eu Eu estou traduzindo dessa forma Dizendo é ninguém Mas a Bíblia está falando aqui Que nada serei Não é nada Não é ninguém Versículo 3 Ainda que eu distribua Todos os meus bens Entre os pobres E ainda que entregue O meu próprio corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso Me aproveitará Esse versículo 3 Ele tem algo bem interessante Né? Fazer amor Aqui ele está falando Da prática do amor Né? Distribuir todos os meus bens Entre os pobres Ou seja Ajudar pessoas necessitadas Gente isso é lindo Isso é maravilhoso Isso é de Deus Agora Se o que me move Não for o amor Não vai servir de nada Se eu pratico boas obras Se eu ajudo as pessoas Para deixar as pessoas na minha mão Para mostrar para as pessoas Que eu sou superior Que eu sou melhor Ou para mostrar para alguém Olha eu estou fazendo E joga confete em si mesmo Com o objetivo Com o objetivo de aparecer De auto se promover Com o objetivo de fortalecer a sua imagem Com qualquer outro objetivo Que não seja o amor Que não seja agradar a Deus A Bíblia está dizendo aqui Que nada disso Me aproveitaria O apóstolo Paulo está nos ensinando Sabe gente E nós precisamos Avaliar como é que está A nossa situação Será que a gente está buscando Tanto os dons Buscando tanto outras coisas Um cargo na igreja Quem sabe Uma oportunidade de cantar Num grupo de louvor Uma oportunidade de estar ali Nada disso é ruim Isso é bom Mas se nós não fizermos Com o objetivo correto Que é o amor Nada disso vai nos aproveitar Nada disso vai valer a pena Para aquilo que Deus tem E quer Para as nossas vidas Então você entendeu Essa primeira parte? Essa primeira parte está falando Para a gente Está ensinando Para mim Para você Que os dons Eles são importantes Os dons Vêm de Deus Os dons É o desejo de Deus Para a gente É uma ferramenta Mas não adianta Eu ter os dons Se eu não tiver O fruto do Espírito Santo E o fruto Vou relembrar para você O fruto Fala de amor Fala de paz De mansidão De paciência Fala de domínio próprio Fala de fé Fala de tudo isso E é o fruto Não é um fruto Aqui e um ali Não É o fruto O fruto do Espírito Santo Ele contém todas essas coisas E aí Vem a reflexão Para mim Para você Nós temos esse fruto Nós estamos Manifestando Esse fruto Ou eu digo Que eu tenho Mas eu não manifesto Porque se eu tenho O fruto do Espírito Santo Eu preciso Demonstrar paciência Será que eu tenho sido Paciente Com os meus filhos Com o meu esposo Com a minha esposa Será que eu tenho sido Paciente com os meus discípulos Será que eu tenho sido Paciente com os meus Colegas de trabalho Com os meus Colegas de faculdade Será que eu tenho sido Paciente com as pessoas Que eu não conheço No trânsito Trânsito às vezes Tão caótico Né Numa fila Esperando Fila no banco Enorme Será que eu tenho sido Paciente Eu estou ali Bufando E Tratando mal as pessoas Tratando as pessoas Rapidamente Com aquele Semblante pesado Carregado Testa franzida A Bíblia está falando Queridos Que Nós precisamos Do fruto do Espírito Santo Nós precisamos Do amor E se a gente pensar Bem gente Deus é quem Deus é Amor Deus não tem amor Deus é amor Consegue perceber A diferença disso Da profundidade disso A Bíblia poderia dizer Olha Deus tem amor Deus é amoroso Ele tem E ele é amoroso Mas mais do que ter amor Deus é amor Ou seja A essência de Deus É o amor Isso é maravilhoso Não é? Isso é muito maravilhoso Deus é amor E é por isso Que os dons Os dons Que são passageiros A gente vai já falar sobre isso Vamos já chegar nessa parte É transitório Passageiro Um dia vai acabar Né? Por isso que o principal É o amor Porque Deus é amor E deixa eu já Te lembrar uma coisa Lá em Gênesis A Bíblia diz Que o Senhor nos criou Né? O Senhor Criou todas as coisas O Criador do Universo Ele criou pelo poder Da sua palavra E ele dizia Que haja isso E havia Haja firmamento Haja os animais Haja isso Haja aquilo outro E tudo ia acontecendo Mas quando Deus criou a minha A você Ele não disse Haja o homem Não Ele disse assim Façamos o homem Conforme a nossa imagem E a nossa semelhança Portanto Eu e você Somos a semelhança Do Altíssimo E se Deus é amor Eu e você Temos que ser amor também O plano de Deus É que eu e você Sejamos iguais a ele Não só na aparência Mas na nossa essência E aí vem a reflexão De novo Estamos sendo Como Deus Estamos nos parecendo Com o nosso Pai Com o nosso Criador Tendo amor Ou vivemos estressados Angustiados Maltratando as pessoas Com gestos Com atitudes Com palavras Grosseiras Tremendo né gente Como Palavra de Deus Tem o poder de De nos alimentar De nos conduzir De nos Fazer pensar De nos fazer pensar Sabe Eu queria que Nesse momento Que a gente está estudando aqui A palavra do Senhor Você não ficasse lembrando Olha fulano Era por fulano Essa palavra é por fulano Rapaz Ele devia estar aqui Eu vou mandar um WhatsApp Para ele não perder Fala Fala porque Deus vai falar com ele Porque a palavra de Deus É como uma espada Ela corta para lá E corta para cá Não é? Então Mas Foca o teu pensamento Que essa palavra É para você Essa palavra É para mim Querido Essa palavra É para mim Puxa Como Deus já falou comigo Como Deus já me Sabe Me orientou Já abriu os meus olhos Me fortaleceu Com essa palavra E agora novamente Aqui no programa Essa palavra é para mim Eu fui feita A imagem E a semelhança De Deus Deus é amor E eu preciso me parecer Com ele Porque ele me criou Para parecer com ele Deus não fez os animais Parecido com ele Deus não fez a árvore A natureza Parecido com ele Não Tão Tão linda a natureza Teve oportunidade De viajar Ou não Ou ver pela internet As montanhas Os mares Os rios As lagoas Que coisa fantástica A selva amazônica Enfim As outras vegetações De outros países A grande savana A gente que mora aqui no norte Que mora aqui em Manaus Gosta muito de ir para a Venezuela E que coisa maravilhosa É contemplar aquela natureza Aquilo que Deus fez Mas nada disso Se compara a mim A você Porque Deus criou Eu e você Jeitinho que você é aí Deus nos criou A sua imagem E a sua semelhança E quem Deus é Com que Deus se parece Deus é amor Fala aí Deus é amor E Deus nos criou Assim também Com esta essência Nós precisamos Olhar para dentro da gente E resgatar isso Novamente Essa essência do amor Essa essência do amor Essa essência de Deus Na nossa vida Você não é Essa pessoa Carrancuda Estúpida Você não é isso Você pode estar assim No momento Mas você não é isso Deus te fez com uma essência Deus te fez com um propósito Deus te fez parecido com Ele Você tem a essência Do amor dentro de você Você tem a essência Do amor Amém? Vamos em frente aqui A gente vai falar um pouco também Sobre a natureza do amor Que amor é esse? Como é que é esse amor? Acompanha comigo aí A partir do versículo 4 Diz assim A palavra do Senhor Vamos aqui para essa outra câmera O amor é Paciente O amor é Benigno É bondoso Eu peguei aqui algumas características Benigno Sabe o que é benigno? Eu fui para o dicionário ver Uma das características Da natureza Do amor Benigno É Cuja índole É boa Ou seja Ser benigno É ter uma boa índole Bom caráter Ele não é humano Mas ele manifesta essa característica Porque ele é amor E ele está nos ensinando A palavra de Deus Está nos ensinando O amor é paciente Ele tolera Ele perdoa Ele dá a segunda chance Ele dá a terceira chance Ele dá a décima quinta A milésima chance Sabe por que? Porque Deus faz assim conosco Quantas chances o Senhor já deu a você Quantas vezes o Senhor já perdoou você E a Bíblia diz que quando o Senhor nos perdoa Ele lança aquele erro, aquela falha No mar do esquecimento E ele não lança no rosto E ele zera as coisas com a gente E ele olha pra gente com amor, com bondade Com benignidade Benignidade Mais uma vez eu vou dizer pra você Ele olha pra gente com bondade Ele olha pra gente e nos trata com cortesia Ele olha pra gente e é prestativo Sabe o que é ser prestativo? Prestar atenção Será que você tem sido prestativo com seus filhos? Ou seu filho tá falando e você tá aí Fala logo O que que é? Sim, peraí Tal, bota o celular aqui no ouvido E fala e responde um e-mail E você não tem tratado seu filho com amor O que que você tem manifestado? E aí eu pergunto Aí na igreja a gente vai e manifesta os dons E fala em línguas estranhas E ai, 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 ai Mas e o todo o resto? O que que baseia isso? O que que fundamenta isso? Interessante, né? Eu preciso de um intervalo agora Não saia daí Deus tem muito mais pra nos ensinar Na sua palavra Aproveita o intervalo Entra lá na nossa página Faz aí a tua pergunta Faz aí o teu comentário Tá bom? Do que Deus tá falando ao teu coração Compartilha com a gente Vai ser muito bom E deixa o teu pedido de oração Convido outras pessoas também Que no próximo bloco Ainda tem muita coisa interessante Pra gente aprender E absorver Da palavra de Deus Intervalo, volto já já Ok, estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia Dando sequência a esse estudo maravilhoso Em primeira Coríntios Hoje estamos estudando o capítulo 13 Que fala sobre a excelência do amor E eu tenho certeza que você tem sido abençoado Através dessa mensagem, né? Desse aprender da palavra de Deus Eu tô aqui também impactada com o meu coração Assim, muito feliz com Deus Muito grato por essa oportunidade, né? Por esse acesso Nós temos o privilégio de poder ler a palavra De poder estudar a palavra e contar com o Espírito Santo Que nos ensina todas as coisas, né? Vamos dar sequência então Versículo 5 Aqui está falando sobre a natureza do amor, né? Nós já falamos aqui Aliás, vamos pro 4 mesmo O 4, vamos continuar aqui O amor é paciente, é benigno O amor não arde em ciúmes Eita Jesus Quantos casamentos sendo destruídos? Porque pessoas pensam Ah, eu amo demais E aí Arde em ciúmes Ter um pouco de ciúme Beleza Tem que ter também, né? Ter aquele zelo, aquele cuidado A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós Sabia disso? Tem ciúme de você Tem ciúme de mim Mas arder em ciúme Não é amor E o que que é? Não vou falar o que é Eu não estudei sobre isso Não vou dizer que é loucura Não vou dizer que é doença Não vou dizer o que é Mas está dizendo que Arder em ciúmes Não é amor Portanto Se você tem esse amor possessivo Que arde em ciúme Que quer morrer Que quer matar Que quer sufocar o outro A Bíblia está dizendo Não sou eu Mas é a palavra Que o amor Não arde em ciúmes Pastora Eu estou ardendo em ciúme O meu casamento está acabando Então Busque ajuda Do Senhor Porque Ele é amor E se lembre Que você foi feita A imagem e a semelhança Dele A imagem e a semelhança De Deus Portanto Essa essência do amor Deus colocou Dentro de você E você pode Parar de arder em amor E ter o amor E ter o ciúme Que é saudável De zelo De cuidado E não Essa coisa Que está Destruindo você Destruindo o teu relacionamento Destruindo a tua casa Amém? Vamos ver o que diz mais aqui O amor Ele não se ufana É interessante que Às vezes a gente Lê a Bíblia Ai que lindo E tal E a gente não sabe O significado das palavras O que significa ufana? Se eu pudesse perguntar De você E você me responder Mas eu sei que você Não pode responder E a maioria não sabe Nem eu sabia exatamente O que era ufana Eu imaginava Que era uma coisa ruim Porque Se a Bíblia está falando Do que é o amor E o amor é uma coisa boa Então o amor não se ufana Então o se ufanar é uma coisa ruim E eu fui Pesquisar o que era se ufana Sabe o que é? Se ufanar É se envaidecer É se gabar É se vangloriar O amor Ele não é assim Em outras palavras Vamos aqui Para as palavras de hoje Eu gosto muito De lidar com essa comunicação Mais informal Mais direta O amor Virar pra cá Não é metido O amor não é soberbo Não Não é Ele não se ufana Não se ensoberbece Né O que é se ensoberbecer? Se exaltar Se achar maior do que os outros Não O amor Pelo contrário Julga as pessoas Maiores Que a si mesmo Gente Para pra pensar Deus não precisava da gente Deus Já tinha E tem todas as coisas Mas ele deu tanta importância Para nós Deus parou O que estava fazendo Porque Deus Você pensa que Deus Fica parado No trono branco Ali Não Deus tem muito o que fazer Eu acredito assim Eu ainda não fui lá no céu não Mas eu estou indo para lá Eu estou nesse caminho Mas eu não imagino Deus Parado com aquela barba branca Ali Sem fazer nada Não Deus é ativo Deus é ativo Ele botou essa essência em nós Tanto é que quando a gente fica parado Quando a gente não se mexe Não se movimenta A gente vai morrendo cada dia A gente vai adoecendo cada dia A gente precisa se movimentar Aprender Trabalhar Fazer Realizar Não 24 horas Viu gente É tudo com sabedoria Tempo para todas as coisas Tem que ter o tempo para descansar Tem que ter o tempo para se divertir Tem que ter o tempo para tudo Entendeu Mas Deus parou tudo aquilo ali E criou o ser humano A sua imagem Semelhança E como o Senhor nos valorizou Aí ele criou O homem pecou Mas ele não desistiu de nós Ele mandou Jesus Seu filho único Para morrer na cruz do Calvário Para derramar seu sangue Para ser humilhado por nós E no nosso lugar No meu lugar Veja só a importância Deus é amor Deus é o Todo-Poderoso Ninguém Nada é maior do que Ele E quantas vezes ele para Para ouvir a tua oração Ele para Para dar o comando Ui Para dar o comando Para que a tua bênção chegue Quantas vezes ele para Para dizer simplesmente Que te ama E que está ali Do teu lado Contigo Você já passou Por alguma experiência assim? De você estar Angustiado De você estar Num momento assim Que Sozinho Fisicamente falando Mas o Senhor Estava ali com você Te cuidando Te amparando Num momento até Que você estava Com raiva Esbravejando Esculhambando Todo mundo Mas o Senhor Estava ali Sabe por quê? Porque Ele é esse amor Esse amor Que não se ufana Ele poderia Ele sim poderia Se Ele quisesse Ele poderia Todas as coisas Porque Ele Ele não tem erro Ele não tem falha Ele é perfeito Deus é perfeito Mas Ele é paciente Mas Ele é benigno Ele não arde em ciúmes Embora Ele tenha ciúmes De mim e de você Ele não se ufana E Ele não se ensoberbece Por que que a gente Não é assim? Por que que as vezes A gente faz o contrário? A gente quer ser melhor Que os outros A gente se gaba É metido É soberbo Se acha E as vezes Isso é enrustido Ficar com aquela cara De boazinha De bonzinho Mas por dentro Está ali aquela soberba Vamos voltar A nossa essência A essência de Deus em nós A essência do amor Pastora A senhora está querendo dizer A Bíblia está querendo dizer Que eu não devo buscar os dons Não, não é isso A Bíblia está querendo dizer Que o principal Que o caminho Sobremodo Excelente É o amor Que é a base de tudo Com amor Quando eu tiver visões Quando eu tiver Deus me der profecias Dom de cura O dom que for Vai fazer a diferença Por que? Porque está arraigado Está baseado Naquilo que é o principal Que é o mais importante Que é O fruto do Espírito Que é o amor O amor também Não se conduz Inconvenientemente Não procura Seus próprios interesses Não se exaspera E não se ressente Do mal Essa palavra Exaspera É uma palavra Pouco conhecida Fui ver também O que é Sabe o que é Se exasperar? É ser colérico É ser enraivecido Sabe aquela pessoa Brava As pessoas Tenham medo De chegar perto É isso aí Talvez você esteja assim Mas eu quero te lembrar Querido Se você tem agido Dessa forma Eu quero te lembrar Que você não é assim não A essência do amor A essência de Deus Está dentro de você Tira a venda dos olhos Olha para dentro de você Olha para o Senhor Olha para essa palavra Essa palavra é para mim É para ti O amor é o caminho mais excelente O amor ele não se alegra Com a injustiça Ainda Rapaz Mas ninguém se alegra com a injustiça Não Tem gente que se alegra Tem gente que acha legal Tirar vantagem Injustamente Botar um gato de luz em casa E a conta reduziu E você usou tudo O que você queria usar Tem gente que se alegra nisso Tirou vantagem Existe uma maldição No nosso país Que muitas vezes a gente fala E a gente tem que tomar cuidado Com as palavras Que é aquela coisa Ah o brasileiro sempre dá um jeitinho O jeitinho brasileiro Em alguns casos é bom É o jeitinho da criatividade É o jeitinho de ter uma alternativa Isso é maravilhoso Mas o jeitinho De fazer as coisas debaixo dos panos De fazer a coisa contrária Ao que diz a lei Isso é errado Isso é errado Então Temos que tomar cuidado Com esse jeitinho brasileiro Nós temos que ter O jeitinho de Deus Nós temos que ter O jeitinho de Jesus O jeitinho Do Espírito Santo de Deus Amém? Vamos lá gente O amor A Bíblia diz aqui Versículo 7 Tudo sofre Tudo crê Tudo espera E tudo suporta A Bíblia está nos ensinando E aí Com tudo isso que a gente está lendo Que a gente está falando A gente vai pensando Meu Deus Eu estou fazendo assim Eu estou agindo dessa forma Eu fui criada A tua imagem A tua semelhança E tu és amor Então Eu tenho essa essência dentro de mim Eu estou agindo dessa forma Ou não? O amor tudo sofre Esse sofrer aqui É no sentido de tolerar Pessoas que são difíceis Entendeu? Não é uma coisa ruim Pra você É uma coisa que você tem capacidade De por amar Tolerar essas pessoas Né? Tudo crê Sabe? Existem pessoas que Não acreditam mais nas outras Não, fulano é desse jeito Não vai mudar Não, ele vai mudar sim Ele pode mudar sim A Bíblia diz Posso todas as coisas Em Cristo que me fortalece Ele pode ser diferente Teu marido pode mudar Teu filho pode mudar Tua esposa querido Pode mudar Sabe esse discípulo Que está te dando trabalho aí? Está te dando Não desiste dele Ele pode mudar Ele pode mudar O amor tudo espera E ele espera o bem Ele não espera o mal Ele espera exatamente isso Essa mudança Ele espera exatamente isso Essa cura Essa transformação Ele espera isso E é por isso E é por isso que não desiste E o amor tudo suporta Esse suportar aqui Está no sentido também De dar suporte Entendeu? Dar suporte Vence o mal com o bem A pessoa está ali Foi vítima de um passado Vítima de uma situação Vítima de um trauma E está jogando pedra Profetizando Profetizamos Quando porém vier O que é perfeito Então o que é em parte Será aniquilado E aqui Eu quero falar Dessa terceira parte Do capítulo 13 Aqui sabe o que o apóstolo Paulo Está dizendo? Os dons que nós temos Que você possa ter Que eu possa ter Esses dons um dia Eles não vão mais ter necessidade Sabe? Se nós estamos caminhando Para o céu Com Jesus Nós acreditamos na promessa Que ele vai arrebatar a igreja Que ele vai vir nos buscar novamente Lá no céu não tem doença Então não precisa de dom de cura Lá no céu Tudo será revelado Não precisa mais de profecia Lá no céu não vai mais precisar De dom de línguas Enfim Não vai precisar dos dons Vai acabar Não tem mais necessidade Mas O amor Ele vai continuar Eternamente Eternamente Versículo 11 diz assim Quando eu era menino Falava como menino Sentia como menino Pensava como menino E quando cheguei a ser homem Desisti das coisas próprias de menino Porque agora vemos Como um espelho Obscuramente E então veremos face a face Agora Eu conheço em parte Então conhecerei Como também Sou conhecido Agora pois Permanece a fé A esperança E o amor Se a gente for parar para pensar Gente A fé A esperança E o amor São virtudes cristãs Que nós precisamos ter Amém? A fé A esperança E o amor E olha que a fé A fé é muito importante Gente A Bíblia diz que sem fé É impossível agradar a Deus Mas a mesma Bíblia A Bíblia Explica a própria Bíblia A Bíblia diz que Dos três O maior é quem? É o amor O maior é o amor O maior é o amor Não adianta eu fazer caridade Se não for por esse motivo De amar as pessoas De amar outros E o amor Ai eu amo a Deus Eu amo a Deus É amo a Deus? Amo o teu próximo? Porque se você não amar o próximo Você está se enganando Porque a Deus ninguém engana Deus conhece o nosso coração Deus conhece o nosso deitar O nosso levantar Não adianta na igreja Ser aquele espiritualzão O vaso Como a gente chama O vaso Não adianta Se no restante Você está ali se remoendo De raiva De inveja De mágoa Porque são esses sentimentos Que fazem a gente Não viver a nossa essência Que Deus nos deu Que é a essência do amor Porque o amor Tudo crê Tudo suporta O amor perdoa O amor não se ressente do mal O amor não se alegra com a injustiça O amor é bondoso O amor é paciente O amor é sofredor O amor tudo suporta O amor não se ufana O amor não se insoberbece Esse é o amor É o amor É a coisa mais poderosa Que pode existir Você quer ser poderoso Cheio do poder de Deus? Essa é agora O Espírito Santo está me dando Essa palavra agora Quer ser? Você ora, né? Quantas vezes nós oramos Senhor, eu quero ser cheio de Deus Eu quero ter o teu poder A tua unção na minha vida Quer? Viva o amor Pratique o amor Em palavras Em gestos E atitudes Olhe com amor Reaprenda a olhar com amor Queridos, tem famílias Que não se olham mais Que sentam ao redor da mesa Cada um com seu prato E com seu celular do lado Não se olham mais Tem casais Que não se olham mais Até tem os seus momentos ali De intimidade Mas não de amor Porque não conseguem se olhar Sabe? Sabe que tem vergonha De olhar um pro outro Já viu isso? Já viu? Quando tem alguma atividade Pra casar Diga uma declaração de amor Pra sua esposa Pro seu marido Aí fala olhando pros outros E não olhando pro seu cônjuge Eu quero dizer Os irmãos Que eu amo meu marido Em nome de Jesus Não, não é assim não Volte a olhar nos olhos Volte a encarar Lembra quando você conheceu Você fica encarando ali naquele Olhar 43, 44, 2004 Volte a olhar Olhe pro seu filho Tire um tempo Não tem um tempo Claro que tem que ter tempo, gente Olhe pro seu filho Preste atenção no seu filho Ame com o seu olhar Ame com as suas palavras Ame com a sua atenção Ame com o seu corpo Ame com o seu dinheiro Ame com o seu dinheiro Quantos maridos Mão de vaca Pão duro Tendo condições E não abençoa a esposa Tendo condições E não abençoa os seus filhos Se arrependa hoje, querido Ame sua esposa Dê dinheiro pra ela ir pro salão Dê dinheiro pra ela ir lá na pastora Nelly Comprar uma roupa nova Dê dinheiro pra ela estudar Pra ser alguém melhor Maior Invista nos seus filhos Ame os seus filhos O amor encobre multidão de pecado O amor é a essência de Deus O amor é uma essência que Deus colocou em mim e em você Sabe? A gente tem perdido muito isso Às vezes os animais estão manifestando mais amor Do que o próprio ser humano E quantas pessoas Sem perceber Estão Assim Mais voltada pros animais Porque o animal tá ali Cheirando Lambendo Abanando o rabinho Poxa O animal tá manifestando Que você é valoroso Que você é importante E as pessoas da tua casa Não fazem isso Mas isso pode começar Essa mudança Ela pode começar Por mim e por você Eu decidindo Eu tomando essa decisão Na minha vida De ser diferente Não deixe um cachorro Amar a sua família Um gato Amar a sua família Sabe quando o gatinho vem E mia E se esfrega Nas pernas da gente E faz aquele Charme todo E se vira Pra ganhar um carinho E tal Tão bom, né? Mas o ser humano Tem uma capacidade Muito maior De expressar amor Você e eu Temos uma capacidade Muito maior Pra expressar esse amor Querido Que Deus te abençoe Grandemente A gente não tem mais tempo Mas a palavra de Deus Tá disponível pra você Então eu vou pro intervalo Rapidinho Próximo bloco A gente vai orar Vamos comentar aqui Algumas participações Você que ligou Tá certo? E eu quero que você Te incentivar Eu e você Vivemos esse amor Demonstra amor Por alguém hoje Demonstra amor Por você Demonstra amor Pelo Senhor E demonstra amor Pelas pessoas Ok? Intervalo A gente volta já já Estamos de volta Vamos aqui As participações Muita gente Postando aqui Pela internet Maravilha Tão bom assim Me sinto assim Mais perto de você Isso é maravilhoso A pastora Nelly Entrou aqui Na nossa página Colocou pastora Você continua linda Eu tô mais linda Por causa da senhora Viu pastor Por causa dessa roupa Aqui poderosa Essa palavra é poderosa Tô aqui assistindo 1 Coríntios 13 Recebo e tome o posse Pra minha vida Um beijo minha amiga Te amo muito Viu Deus te abençoe Poderosamente E nós temos aqui Outras participações Cadê Jesus? Vou colocar aqui A gente vai já continuar Vendo as outras participações Tem pedidos de oração Aqui Deixa eu voltar Mas antes Deixa eu ler logo aqui As participações Por telefone A Socorro de Manaus Pede oração pela família Libertação e cura A Rita de Cássia Pede oração por Mery Liliane Leda Fabiola Aura Leonora Rita e Maria Pra força em Deus Amém Escilia de Manaus Pede oração pelos netos E familiares Que estão desviados E não conhecem a Deus A Lena Pontes Pede oração pela família Que haja paz familiar Porque brigam muito Tá faltando amor lá Né Lena Eita Mas se essa família aqui É a sua família Pode começar com você Lena Você demonstrar o amor de Deus Você levar o amor de Deus Pra sua casa Pra sua família Pra Se for uma família de amigos Leva isso Leva Através de atitudes De palavras Né Intercede Deus pode todas as coisas Deus pode usar a tua vida Como um canal desse amor Amém A Regina De Manaus Pede oração pelo seu casamento Seu marido Francisco Saiu de casa Tem uma amante O amor É poderoso Querida O amor é poderoso A Rita Pede oração pela sua mãe Maria Rodrigues Faz 81 anos hoje Que maravilha Que Jesus abençoe sua vida Amém Parabéns pra sua mãezinha Parabéns A senhora Maria Rodrigues 81 anos Que maravilha Né Eu quero chegar lá também Que Deus te dê muita saúde Muito vigor Muita paz Muito amor pra senhora Tá bom Deus abençoe Orleans de Manaus Pede por portas de emprego E por um casal Que estão separados Amém Amém queridos Nós vamos orar Neide Silva De Manaus Pede oração por libertação Sentimental de angústia E sofrimento Sabe qual é o antídoto Pra isso Neide É o amor É o amor É a gratidão Quando a gente Quando a gente busca isso Agora você não tem que ficar parado Esperando cair do céu Esse sentimento não Você tem que ir em busca disso E como é que eu faço? Leia a palavra Ore Ame as pessoas Quando a gente ama as pessoas A gente está vivendo o amor E isso vai te trazer uma sensação De bem estar De alegria De vida Tremenda Experimenta isso Neide Deus te abençoe Nazaré De Campo Grande É Pra ser uma mulher de Deus Que o Senhor O dom do amor e sabedoria É Pra ser uma pessoa de Deus Tem que ter né O dom do amor e da sabedoria É isso mesmo Nazaré Deus te abençoe A Creuzarina De águas claras Pede oração Pro seu casamento Seu esposo está querendo sair de casa Uau Ame esse homem querida Ame esse homem Demonstra amor por esse homem Eu sei que as vezes O casamento está ruim Está em briga Em conflito E a nossa resposta Às vezes É responder a altura O conflito As coisas ruins As más atitudes Mas nós aprendemos hoje Que o amor é poderoso Que o amor é a essência Ama o teu marido Ama o teu marido Se você quer continuar Esse relacionamento Deus é amor E ele é contigo Ok Ivaneide Brito Pede oração Pela restauração do casamento Marido saiu de casa Mais uma vez O amor pode todas as coisas Eu não consegui aqui Acessar As outras participações Mas nós estaremos Orando sim E eu estarei Respondendo também Tá bom A participação de vocês Feche os teus olhos agora Senhor Eu te apresento Cada pessoa que ligou Cada pessoa Senhor Que deixou o seu recado No Facebook Na sua vez No programa Senhor Eu te apresento Cada uma delas Deus Eu quero te fazer Um pedido Hoje Nos ajuda Pai A reencontrarmos A tua essência Em nós Nos ajuda Senhor A amar Nós queremos amar E eu sei Que através disso Muita coisa Muita coisa Vai mudar E muita coisa Boa vai acontecer E eu ministro Isso Pai Sobre a vida De cada Telespectador Que está assistindo Agora esse programa O teu amor Sobre as nossas vidas Em nome De Jesus Senhor Te abençoe Até amanhã Tchau 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 Tchau